A Rocha Music, o canal da sofrência Siga-o no Instagram, a Rocha Music Oficial Me bebo, procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas pensando nela Ô Rafinha, pra sofrer Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Sucesso Eric Land, Itacis do Acordeon, meu é 5 da manhã, o dia amanhecendo Na costa ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas pensando nela Ô Rafinha, pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa musica lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha... Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Hora de vai Júnior, papo a tudo lanche, respeito Matheus Soares GD da mídia, estoura Grave Joga Fê, estoura aí meu velho Meu parceiro Emerson Isley, tamo junto em verdade Beijo ardente como o sol, teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você, custa e que custa te espero Quando te encontrar só quero, faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu for, querer sempre ter você, amor Ao meu lado seja onde for, tudo que você sentia ao me ter Também sinta amor como você, e o resto ao tempo vai ser Nosso chamego é bom demais, adoro amor que a gente faz Com você é especial, nossa virou carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter, eu também tô como você Nossa mão pede bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu for, querer sempre ter você, amor Ao meu lado seja onde for, tudo que você sentia ao me ter Também sinta amor como você, e o resto ao tempo vai ser Nosso chamego é bom demais, adoro amor que a gente faz Com você é especial, nossa virou carnaval Com você é nota 10, não tem igual 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 O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais, adoro amor que a gente faz Com você é especial, nossa virou carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter, eu também tô como você Nossa mão pede bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais, adoro amor que a gente faz Com você é especial, nossa virou carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter, eu também tô como você Nosso chamego é bom demais, adoro amor que a gente faz O bom mesmo é amar e ser feliz A Rocha Music, o canal da sofrência A Rocha Music, o canal da sofrência Eu ouvi a briga, bateu aqui mais uma vez Em blusão, calcinha, pulou em mim, tesão de reis Não vou te expulsar no meio da madruga A cama ainda é sua, se quiser deitar Se ele terminou, eu sou sua desculpa Pra se vingar Casalzinho, safado nós dois, não desapega Casalzinho, que só pensa depois e já deu merda Casalzinho, safado nós dois, não desapega Casalzinho, que só pensa depois e já deu merda Eu ouvi a briga, bateu aqui mais uma vez De blusão, calcinha, pulou em mim, tesão de reis Não vou te expulsar no meio da madruga Da cama ainda é sua, se quiser deitar Se ele terminou, eu sou sua desculpa Para se vingar Casalzinho, safado nós dois, não desapega Casalzinho, que só pensa depois e já deu merda Casalzinho, safado nós dois, não desapega Casalzinho, que só pensa depois e já deu merda Casalzinho, safado nós dois, não desapega Casalzinho, que só pensa depois e já deu merda Casalzinho, safado nós dois, não desapega Você já foi de azedo, meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que tá tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela sismou de um contato diferente Disse falar com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver seu grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver O que ela vai te responder Você está em uma mensagem De provar o que vale ou de me perder Aí não teve o que fazer A minha big love é bom de verdade Mas o detalhe não escapou do seu olho Ele se esconde em um contato diferente Disse falar com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra ver seu grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra ver seu grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver Ele falando com você Você está em uma mensagem De provar o que vale ou de me perder Aí não tem o que fazer Murilo Soares, MS Produções Tem que respeitar A rocha music O canal da sofrência Rafa e a big love É bom de verdade Terminou Espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz Que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de moldadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei O erro eu sei Até parou de conversar Fechou a cara, não parava de me olhar Eu vi de longe a sua volta por cima E de água abaixo Assistindo a minha Vem! Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar a dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde bora e eufy Tem que beber Tete inimigo do fim Cleiton ser a espancadão Terminou Espalhou Demorou Pra todo mundo Encheu a cor Pra dizer que tá feliz e me perder Que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de montadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara, não parava de me olhar Eu vi de longe a sua volta por cima E de água abaixo assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Tão que late não pode Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Tão que late não pode Tão que late não pode Estação do Arrocha Portal do Arrocha Aceito News Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Se tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter voas Uma seria você e a outra uma filha sua Voas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter voas Uma seria você e a outra uma filha sua Voas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca A Rocha Music, o canal da sofrência Bora, Murilo Soares, MS Produções Se quer terminar, então ok Não quero ficar com quem não quer ficar Depois não vem a pedir replay Se a saudade bater Não sou eu quem vai te consolar Amor e carinho não se implora Se você tá querendo ir embora Então vá Se você tá querendo ir embora Então vá Então vá Quando me ver com outra pessoa do seu lado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Quando lembra da gente fazendo amor no seu quarto É pra sofrer calado É pra sofrer calado Eu fiz papel de trouxa Não vou ser papel de otário É pra sofrer calado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Se a saudade bater Se a saudade bater Não sou eu quem vai te consolar Amor e carinho não se implora Se você tá querendo ir embora Então vá Então vá Quando me ver com outra pessoa do seu lado É pra sofrer calado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Quando lembra da gente fazendo amor no seu quarto É pra sofrer calado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Quando me ver com outra pessoa do seu lado É pra sofrer calado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Quando lembra da gente fazendo amor no seu quarto É pra sofrer calado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Eu fiz papel de trouxa Você é papel de otário Palco da música Arrocha os vídeos Minuto da música É por de verdade É pra sofrer calado É pra sofrer calado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Se me mandam mensagem Um pouco mais tarde Você voa na frente Destrava e ante de lei Vai me xingando de cachorro Vagabundo As palavras que eu não posso nem descrever Aí chegamos na pergunta que eu queria fazer Você amaria alguém como você Que tem ciúme até da sua sombra Continua nessas ondas Você vai me perder Você amaria alguém como você Mais uma vez eu caio dos moídos Arranca a roupa dos motivos Que você quer ter Você amaria alguém como você Quem tem ciúme até da sua sombra Continua nessas ondas Você vai me perder Você amaria alguém como você Se o banco do carro tá meio centímetro Atrás você acha Que já teve alguém do meu lado Deduz uma trans, uma pessoa Um cheiro, um vidro embaçado Se me mandam mensagem Um pouco mais tarde Você voa na frente Destrava e ante de lei Vai me xingando de cachorro Vagabundo As palavras que eu não posso nem escrever Aí chegamos na pergunta que eu queria fazer Você amaria alguém como você Que tem ciúme até da sua sombra Continua nessas ondas Você vai me perder Você amaria alguém como você Você amaria alguém como você Mais uma vez eu caio dos moídos E arranca a roupa dos motivos Que você quer ter Você amaria alguém como você Você Que tem ciúme até da sua sombra Continua nessas ondas Você vai me perder Você amaria alguém como você 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 Tô deixando claro que você Tô deixando claro que você Você Largo tudo Largo a farra e a bebida Para nós ter uma família Mas eu quero se for com você Você acha que tá me afastando Ignorando minhas mensagens Tá se iludindo Só tá aumentando minha vontade Adiando o prazer que vai sentir comigo Todo mundo quer uma casa Um carro do ano quer enriquecer Mas eu só quero você Eu só quero você Oito continentes, mais de cem países Um milhão de amor pra ter Mas eu só quero você Eu só quero você Eu tô querendo, tô fazendo a minha parte Tô te mandando mensagem Tô deixando claro que é você Eu largo tudo, a farra e a bebida Pra nós ter uma família Mas só quero se for com você Você acha que tá me afastando? Ignorando minhas mensagens Tá se iludindo Só tá aumentando minha vontade Adiando o prazer que vai sentir comigo Todo mundo quer uma casa Um carro do ano quer enriquecer Mas eu só quero você Eu só quero você Oito continentes, mais de cem países Um milhão de amor pra ter Mas eu só quero você Mas eu só quero você Todo mundo quer uma casa Um carro do ano quer enriquecer Mas eu só quero você Eu só quero você Oito continentes, mais de cem países Um milhão de amor pra ter Mas eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você É bom de verdade É bom de verdade É bom de verdade Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que me acalma Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal A gente faz amor A gente faz amor Eu só quero você E eu só quero você Meu desejo E eu só quero você Eu só quero você E eu só quero você 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 Juntos a gente Juntos a gente pode tudo Ai como eu te amo Você acha que sabe Mas não imagino quando Vamos viajar sem rumo Chile, Nova York, Outuro Juntos a gente pode tudo Juntos a gente pode tudo Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Rola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah Ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Rola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta de mim Cê gosta da conquista Ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Rola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no olho Cê vem aqui Me acostuma errado Rola meus pedaços Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco A esse erro gostoso Ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Rola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém pergunta O motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça Se falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser demitido De ser traído De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Rafainho. Rafainho. Rafainho, Big Love. Rafainho. 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 Acabou. Então acabou No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só no meu peito Então acabou Dois não amam com amor de um O amor pra dois é um comum Com seu erro me tornei mais um Na sua história Pra não chorar Beber pra dor passar Se me perguntarem agora Chora pra quê? Chega de sofrer Eu não aguento olhar na sua cara Porque sei que a dor do amor não sara Sou pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então acabou Então acabou No começo pareceu perfeito No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só no meu peito Então acabou Dois não amam com amor de um O amor pra dois é um comum Com seu erro Com seu erro me tornei mais um Na sua história Na sua história Pra não chorar Beber pra dor passar Se me perguntarem agora Chora pra quê? Chega de sofrer Eu não aguento olhar na sua cara Porque sei que a dor do amor não sara Sou pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então acabou Pra não chorar Beber pra não chorar Beber pra dor passar Se me perguntarem agora Sou pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então acabou A rocha music O canal da sofrência Rapim, amigo, alvo Bora, Lucas Garcia Vem agora de Alagoas, véi Todo mundo tem um amor Que quando deixa ir olhar pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje Ainda tava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Em algo incompleto Uma história que parou pela metade Imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso nem raiva Da ódio, da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai se pendurar Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida No mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Todo mundo tem um amor que quando deixa ir olhar pro teto Vem a pergunta Não posso nem raiva Nem raiva nem ódio Nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai se pendurar Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida No mato Só existe na minha cabeça Agora nosso quadro Casando na igreja Casando na igreja Não vai se pendurar Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida No mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo